Música E agora que aqui cheguei, e agora que aqui cheguei, e que eu estou a chegar, e que eu estou a chegar. Janta daí, canta daí, ocupa o teu lugar, ocupa o teu lugar. Música Música É uma terra pequenina, é uma terra pequenina, onde vive a velocidade, onde vive a velocidade. Música 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 Música